Em Caxambu, um homem, ele foi preso após roubar uma loja lá na cidade. Segundo a PM, o criminoso levou celulares e dinheiro, só que acabou preso pela polícia. Inchada nele, põe no ar. Já era a fim de tarde quando a polícia militar de Caxambu foi acionada devido a um roubo que tinha acontecido em uma loja da cidade. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito, aparentando ter cerca de 25 anos, se aproximou de uma das vendedoras, levantou a camisa para mostrar que estava armado e ordenou que entregasse todo o dinheiro do caixa, cerca de 200 reais, além de dois celulares. O suspeito fugiu a pé. A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostraram todo o trajeto do suspeito. E a equipe foi até o esconderijo, conseguiu abordá-lo, apreendeu todos os materiais, além de um simulacro de arma de fogo que ele tinha usado ali para cometer a ação criminosa. E olha, ainda de acordo com os policiais, a ficha criminal do sujeito é extensa, inclusive com o tráfico, roubo no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, Guto. Aí, a polícia, né, vai para cima. É que eu sempre falo aqui. Olha lá, arma, faca. Se ele estivesse com a Bíblia,